Macau já é a capital mundial do jogo, mas quer ser também um centro mundial de turismo, eventos e lazer. No ano em que se cumprem duas décadas da passagem de Macau para domínio chinês, os deputados da região mostram otimismo com o projeto da Grande Bahia. Os planos para esta área no sul do país visam criar uma metrópole mundial entre Macau, Hong Kong e nove outras cidades da província de Guangdong. O desenvolvimento da área da Grande Bahia não se limita ao desenvolvimento económico, mas também integra a melhoria dos serviços sociais. Sugerimos ainda o estabelecimento de áreas piloto em Henkin, Zhuhai ou na Grande Bahia, onde a nossa experiência em serviços sociais pode ser introduzida. À boia do projeto da Grande Bahia, a região administrativa especial da China espera ainda ser a plataforma de contato com os países da língua portuguesa. Um dos projetos é o Centro Internacional de Inovação Tecnológica e o outro é uma zona piloto de reformas e intercâmbio. Penso que estes dois planos vão proporcionar a Macau um grande espaço para o desenvolvimento. Creio que Macau é uma janela importante para os países de língua portuguesa e poderia assumir uma importante responsabilidade de lhes contar a história chinesa e o modelo chinês, especialmente quando o país nos dotou deste papel de plataforma. Em 2030, o projeto da Bahia Grande vai superar a nível económico centros de referência como Tóquio ou Nova Iorque.